Bem galera, estamos sobrevendo o oceano, as montanhas E vamos a mais um pouso agora Vamos descer a direita Para o pouso aqui em Povo de Deus Deixa eu ajustar mais o meu cinto Estamos aqui com quase 800 quilômetros Passar sobre a porta aviões Está aí o porta aviões Agora deixa eu me ajustar o cinto aqui Para a gente fazer o poço Do cinto ejetável O assento ejetável Vou subir mais essa montanha Aumentar a potência Potência total Agora vou baixar o trem de aterrissagem E começar o procedimento Caça que voa mais de 1800 quilômetros por hora A velocidade quebra a barreira do chão Agora vamos à esquerda Ok Ok garoto Este é o super caça O F-18 Super Hornet Controlar Graduar E a esquerda E a esquerda Vamos para o pouso Aproximação Olha lá o nosso porta aviões à frente O trem de aterrissagem abaixo Diminuir a potência dos motores Bike Este é o caça F-A-18 O caça norte-americano Povo de Deus O caça embarcado Samos lançado por catapultas E agarrados por cavos de aço Ou cavos de aço Nuta pence Reflexo Muito bem 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 O que é pobre que estamos?